O seu Lorival e a dona Ana estavam em casa no sábado passado quando uma mulher se passando por agente de saúde chegou na residência e pediu para entrar Sem identificação, ela mentiu sobre um novo programa do governo que iria cobrir os gastos com os medicamentos do casal Primeiro ela pediu os medicamentos Aí ela marcou todos os medicamentos naquela folha que ela tinha Ela tinha passinho com agente de saúde, tinha folha, ela escreveu tudo ali os nomes do meu remédio, dele perguntou quanto que nós tomávamos por dia, nós falemos Depois de contar a história, a golpista pediu para que seu Lorival escrevesse em uma fita as letras e números da conta do banco e colocasse tudo junto com o cartão dentro de um envelope Ela orientou o aposentado para que levasse esse envelope no banco em cinco dias Mas que não abrisse antes disso Mas nesse momento a golpista trocou os cartões e ficou com o do seu Lorival Ela pegou, fez, aí eu fiz as letrinhas que ela disse para fazer Aí eu disse assim, parece que tem uma letrinha meio errada aqui Aí ela disse assim, então tampa com o dedo Não, mas não precisa tampar, só conta quantas letras é Aí eu contei, só contei a letra, não disse o número Ela disse, não, tá certo, tá certo, tá certo Então tá certo, então tá bom Ela pegou aquela fitinha e ficou por ali Não dá de cacabouça aqui, uma bolsa já aberta, uma bolsa quase amarela A mulher foi embora levando o cartão e todos os dados da conta do banco Seu Lorival até pensou que poderia ter sido um golpe Mas só descobriu na segunda-feira quando foi ao posto de saúde pegar a receita de um remédio Porque eu fui no postinho ali, pegar uma receita de remédio Chegou lá, a guria abriu, porque ela desconfiou Chegou lá, não era nem um cartão do meu Era outro cartão que ela botou E o meu ela levou A golpista fez compras com o cartão em três lojas de tubarão E há registros de débito também em Florianópolis O casal já registrou o boletim de ocorrência e cancelou o cartão Segundo eles, a mulher gastou mais de 20 mil reais Dinheiro que a dona Ana e o seu Lorival haviam economizado por muito tempo Aí assim, sobravam uns troquinhos, porque ele era muito doente, né Então a gente botava lá para a reserva para uma doença Agora eles vieram e tomaram tudo Assim, foi dado de mão beijada Não foi? Ela pegou nosso cartão assim de mão beijada e trocou Na hora da troca O delegado pede para que as pessoas tomem cuidado com este tipo de golpe Primeiro porque os agentes de saúde de tubarão Trabalham apenas de segunda a sexta até as quatro da tarde Não em um sábado, como foi neste caso E ainda é importante prestar atenção em alguns fatores Nós aproveitamos para passar uma orientação para todos os cidadãos Que desconfiem De certa forma, é improvável que algum servidor público do quadro de saúde Procure dessa forma algum domicílio E que se o procurar, verifique a questão do credenciamento, crachá Na dúvida, entre em contato com a polícia civil Com a polícia militar Não forneçam dados bancários, senha bancária Isso jamais E se porventura, vierem a serem vítimas de algum golpe Procurar imediatamente também a delegacia de polícia Procurar imediatamente também a delegacia de polícia